O Johnny está indo para o ladinho Nogueirinha, cresceu o Nogueirinha Cabo de cabelo, limão Tahiti Olha o pezinho aqui derrubando Eu acho que a minha figueira foi para o saco Esquisito esse troço Aqui é o Nogueira O meu avizinho O meu avizinho Nogueirinha, cheia de Nogueira não Vou derrubar aqui Nogueira O meu avizinho O meu avizinho O meu avizinho